Nós só invade de madruga, essa é a melhor hora Só de madruguinha, essa é a melhor hora Toque, 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 toque Na onda é foda, barulho da cama, na parede da sogra Toque, 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 toque Na onda é foda, barulho da cama, na parede da sogra Basta o disco, tá o barulho da cama, manda ela me quebrar É só botar tão diferente, só não pode me machucar Bota, 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 bota Bota um pouquinho no cu, caralho, bota um pouquinho no chota Bota, 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 bota Bota um pouquinho no cu, caralho, bota um pouquinho no chota Savizão, Savizão Só pedir o projeto, precisa copiar o beat não É o 99 do beat, pô Nós só invade de madruga, essa é a melhor hora Só de madruguinha, essa é a melhor hora Toque, 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 toque Na onda é foda, barulho da cama, na parede da sogra Basta o disco, tá o barulho da cama, manda ela me quebrar É só botar tão diferente, só não pode me machucar Bota, 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 bota Bota, bota, bota um pouquinho no cu, caralho, bota um pouquinho no chota Savizão, Savizão Só pedir o projeto, precisa copiar o beat não É o 99 do beat, pô